A partir de agora, uma das mais inacreditáveis histórias da cidade de São Paulo. 72 anos. Exatamente há 72 anos atrás, este castelo, conhecido como Castelo da Rua Apa, foi o cenário de um dos crimes mais bárbaros deste país e também da capital paulista. Eu estou no castelo que dizem que hoje é mal-assombrado para contar a história de uma das famílias mais importantes paulistanas da década de 30. Eu estou aqui na Rua Apa, o castelinho da Rua Apa, para contar a história que parece que até hoje São Paulo não esqueceu. Um arquiteto francês na época foi chamado, foi trazido diretamente da França para vir até aqui, neste castelo que naquela época não existia. Não existia absolutamente nada. Agora sim, todo ele construído. A família Guimarães da época gastou uma fortuna. A poderosa família, dona Candinha, rica mulher, esposa de um conhecido e respeitado médico aqui da cidade de São Paulo. O marido, juntamente com a mulher, de uma reunião familiar, decidiram fazer um castelo medieval. Trouxeram para cá, a peso de ouro, um arquiteto francês, que na época veio de navio para São Paulo. Este arquiteto francês ergueu essa obra, que na época, uma obra realmente faraônica, uma obra importante, que custou milhares de cruzeiros. Para que uma família tão tradicional e poderosa de São Paulo, construiria um castelo medieval. Um castelo medieval que até os vidros, até os vidros, foram pintados à mão por um artista francês. Um artista francês que foi trazido por dona Candinha, a pedido de dona Candinha. A mulher que gerou uma paixão por um médico, que fez o gosto da esposa, que na época gerou dois filhos, dois advogados. O castelo, onde uma família inteira foi dizimada. Uma família inteira foi morta. A história de São Paulo passa por aqui. O castelo começou a ser construído entre o ano de 1912 e 1917. E foi construído uma, exatamente, uma cópia de um castelo medieval. A mesma família que construiu esse castelo foi aqui, que esta família foi morta. Encontrada morta pela empregada Elza Birber. Uma cozinheira que no andar de cima ouviu os tiros. E quando desceu, encontrou a família inteira morta. O crime na época, dia 12 de maio, ano de 1937. Mãe, com seus dois filhos. Família encontrada morta. Quem teria matado os Guimarães? Três hipóteses para o crime. Uma família que foi morta dentro do castelinho que ela mesma mandou construir. Eu quero que a partir de agora, convidar vocês, para vocês entrarem comigo. Aqui dentro desse castelo, um dos crimes bárbaros que chocou a cidade de São Paulo. Aqui dentro desse castelo, que diz a lenda, se ouve vozes e gritos durante a noite. O castelo que durante 72 anos sofreu pichações, sofreu vandalismos e muito mais. Mas não apagou a história que ainda intriga a cidade de São Paulo. Aqui eram realizados bailes. A noite paulistana ficou mais poderosa. Por aqui, grandes empresários da época, a aristocratia paulistana passou por aqui. Frequentar os castelos aqui da Rua Apa passou a ser o glamour. A noite paulistana parava. Quem fosse convidado para comparecer no castelo da Rua Apa é porque tinha ou dinheiro ou sobrenome. E hoje o que nós temos? É isso que vocês estão vendo. Vejam. Lá em cima os quartos, aonde residia Dona Candinha, com os filhos, Álvaro e também Armando. A nossa história, na verdade, vai começar e eu vou caminhar a partir de agora. Eu vou caminhar e mostrar para vocês o local do crime. Esse é o local onde os corpos dos dois irmãos e também da mãe foram encontrados. Você conhece por dentro as histórias do castelinho da Rua Apa, aqui em São Paulo. Um castelo que até hoje seria assombrado por vozes. É nesse local que vocês vão entrar agora que aconteceu o crime. O corpo de Armando, de Álvaro e da mãe. Nesse espaço agora que eu mostro, foram encontrados os corpos da família mais rica da década de 30 na cidade de São Paulo. Por aqui, um pouco mais aberto agora. Um pouco mais aberto. Vocês vão ver bem na ponta de lá o nosso câmera indo lá. Eu vou mostrar para vocês que aqui funcionava. Exatamente aqui. Funcionava. Tinha uma escada aqui. Aqui tinha uma escada. Como vocês estão vendo, um corrimão. Mostra lá para mim, por favor. Veja só. Aqui tinha uma escada que levava lá em cima. Exatamente na cozinha. Lá em cima estava a cozinheira. Que ouviu os tiros. E quando ela desceu da cozinha, encontrou exatamente aqui os corpos dos dois irmãos e também da mãe. O que teria acontecido? A partir de agora, eu conto para você aqui dentro do Balanço Geral. A história de quem garante que aqui se ouve voz. Aqui dentro, uma família inteira foi morta. A família Guimarães Reis chamou a atenção da sociedade paulistana na década de 30. A mãe, juntamente com seus dois filhos, vieram morar aqui nesse castelo que chamava a atenção. Aqui, tudo era de mármore. Era um castelo de pelo menos dois andares e imitava igual aos castelos da França. Depois da morte do marido da dona Candinha, depois da morte, ele era médico. A família se dividiu. Os dois irmãos eram completamente diferentes. Eram completamente. Álvaro, excêntrico. Quarenta e poucos anos, era o playboy na época. Armando, jamais conservador. O irmão que falava pouco. Mas os dois irmãos começaram uma briga. Porque um deles, o playboy, que na época saía com mulheres, era conhecido. Imagine São Paulo na década de 30. São Paulo parava. Depois da morte, a dona Candinha ficou viúva e tentou cuidar dos dois filhos. Ela só não sabia que ela e a família inteira seria morta aqui nesse local. Dona Candinha não sabia como mais controlar a vida dos filhos. Um deles, o mais playboy, o mais forte, Álvaro, foi para a Europa. A família na época aqui, a dona Candinha tinha um cinema chamado Cinema da Broadway. Eles eram proprietários de um cinema que inclusive era aqui na região central. Um cinema que trouxe muitos espetáculos na época. Grandes números, inclusive mexicanos, aconteceram. A família era dona de um cinema aqui na cidade de São Paulo. O filho, Álvaro, queria transformar o cinema num rinque de patinação. Quando ele chegou da Europa, ele disse, Mãe, na Europa, os rinques de patinações são o maior sucesso, muito dinheiro. Na Europa está se patinando. Ele inclusive patinava. Álvaro, aqui em São Paulo, ele chegou a patinar. Mais uma vez, vejam. As imagens do castelo assombrado da cidade de São Paulo. Será? O povo conta. Álvaro começou a colocar na cabeça do irmão Armando que eles teriam que transformar o cinema no rinque de patinação. Armando não queria. Dona Candinha também não deu o dinheiro. Pressionada pelo filho, ela viu que não seria uma boa ideia, um bom negócio para a época, transformar o cinema que estava indo de vento em poupa aqui em São Paulo. Para que tirar o cinema? Para que transformar num rinque de patinação? Mas Álvaro não. Ele começou a afrontar a mãe e também o irmão. Uma briga, um desentendimento teria começado entre a família. Não conseguindo fazer com que a mãe desse o dinheiro para transformar o cinema num rinque de patinação. A tragédia do maior crime paulistano da década. Não de 30, mas de todos os tempos. Vendo que não conseguiria, chegamos finalmente à noite de 12 de maio, ano de 1937. Repito, 12 de maio, ano de 1937. Nós não estávamos vivos nessa época ainda, certamente. Eu vou mostrar para vocês agora o cenário de um crime. Aonde exatamente tudo aconteceu. Os caibros ainda mesmo. Veja. Isso aqui tem mais de 80 anos. Mais. 12 de maio, ano de 1937. A empregada, Elza, que estava... Tudo indica que a cozinha era aqui, olha. Vejam. Vocês estão vendo o corrimão da escada. A cozinha era lá naquela janela, lá. Onde está aquela lona. Azul. Exatamente lá. Era a cozinha. A cozinha era lá. Conta a história. E também o reforço policial. Que um tiro foi ouvido aqui embaixo. A empregada, que estava lá em cima. Correu. 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 E ao correr, e ao descer essas escadas. Acabou encontrando nessa sala. Caídos exatamente aqui. Aqui. Corpos. De mãe. De mãe. Dona Candinha. De Álvaro. E também de Armando. Quem cometeu o crime? Havia uma quarta pessoa? Seria possível uma mãe cometer o crime? Pouco provável. Qual seria Álvaro, o mais interessado na divisão da herança, ainda com a mãe viva? Teria sido ele? A partir de agora você vai saber porque eu quero convidar a partir de agora uma historiadora. É ela que vai me ajudar a partir de agora. Aqui, neste castelo, aqui neste castelo, Ângela, uma historiadora, aqui na cidade de São Paulo. Ângela, por favor, vou pedir para que você sente comigo. A única coisa certa que nós podemos afirmar é que a história de São Paulo passa por aqui. Exatamente. Aqui eu acho que é um exemplo de como era a moradia da época, castelo de 1912, término de 1917. Então é um exemplo de como era a cultura da época, como eram as famílias, né? E se encontra nesse estado. E um cenário também de uma história que é misteriosa até os dias de hoje. Quem matou a família Guimarães Reis? É, ninguém sabe. Segundo, né, a polícia, eles atribuem o crime ao Álvaro. Álvaro seria o playboy da época? Exatamente. Muito bem, a historiadora vai contar agora com a gente. Vamos entrar. Inclusive, ela chegou a ver as fotos do encontro dos corpos da família. Ângela, o crime que aconteceu aqui dentro teve uma motivação financeira. Quer dizer, quem matou, matou por dinheiro. Com certeza. A gente sabe disso porque o Álvaro, ele era um bom vivão, então ele sempre gostava de algo muito moderno, né? É verdade que ele trouxe as primeiras motocicletas. Quando se falava de motoca, não se tinha motocicleta em São Paulo. E ele apareceu empinando. Ele apareceu empinando. Ele foi um dos primeiros moradores de São Paulo a ter moto. Ele participava de corridas. Então, ele tinha, né, essa característica de sempre coisas modernas. O Armando não. O Armando era o que tomava conta dos negócios, era mais contido, enfim. E o Álvaro veio com uma ideia de abrir o primeiro rique de patinação da América Latina. Agora, essa ideia, ela veio, ela surgiu, Ângela, depois que ele foi para a Europa, quer dizer, ele foi para a Europa, fez uma viagem de navio, retornou e falou, olha mãe, olha aqui Armando, na Europa o rique de patinação é o que há. Tá dando muito dinheiro. Vamos transformar o nosso Cine Brother no rique de patinação. Exatamente. Ele veio com essa ideia, era um desejo dele. Ele até tinha comentado isso com outras pessoas da alta sociedade que tinham interesse de entrar como acionistas. Só que nem a mãe, nem o Armando concordaram, achavam que era loucura da parte dele, né. Então, aí começa o conflito. Só que daqui a pouco a gente continua. Ângela, tenta me ajudar, principalmente você que é mulher, você tem olhos de mulher que é diferente. Aqui devia funcionar o quê? Era uma sala aqui, né. É, provavelmente assim, naquela época as construções tinham muito sala de estar, sala de visita, uma biblioteca, sala para conversas, mais assim, particulares. Então, com certeza que era uma dessas salas, né. Então, a gente tem outros cômodos, nem sim, infelizmente, a gente não tem mais a escada, né. Mas assim, a gente vê que até os cômodos são bem pequenos, né. Não é assim como o casarão normal da época, que era muito grande, tudo muito grande. Então, provavelmente aqui era alguma salinha de estar, né. Ângela, muitas festas aconteceram aqui, as noites paulistanas não foram mais depois da construção do Castelinho da Ruapa? Não, o castelo foi símbolo de status aqui na Avenida São João. Então, era considerado uma das construções mais bonitas, né, digamos assim, diferentes de São Paulo daquela época. Quando o pai era vivo, realmente tinham vários encontros, ele era um grande advogado na época, renomado, então tinha muitas reuniões. Após o falecimento dele, né, a viúva Maria Cândida já não permitia mais tantas festas, eram assim, reuniões mais intimistas, né, mais fechadas, só para pessoas mesmo íntimas da família, né. Então, mas assim, falando da construção, da cultura, realmente esse castelo fez muito sucesso na época. Agora, vamos entrar lá naquele outro cômodo. Agora, aquele outro cômodo que nós vamos entrar agora, tem que tomar muito cuidado, porque está tudo deteriorado. Dá uma olhada. Tudo. Então, nós vamos nos ajudar agora para saber o que funcionava, o que funcionava nesse local. Estamos entrando. Eu confesso a vocês que, Ângela, eu não sei, independente da tua religião, mas que dá uma sensação aqui de uma energia diferente, que dentro dá. Dá. Eu também sinto isso, vejo que a energia... É claro, isso é claro. É claro, isso é claro. É como você diz, dependendo da religião, se tem ou não, é de cada um. Mas que a energia dentro desse castelo é muito diferente, é. A gente percebe uma atmosfera bem pesada, até pelo que aconteceu, enfim. Então, a energia dele é bem pesada. E também, junto com a característica do estado que ele se encontra, né, tudo isso ajuda, né, também, né. Álvaro queria... Era divisão de bens ou ele queria apenas o rinque de patinação? Não, ele queria só o rinque de patinação, ele queria desapropriar o cinema Broadway, da família, e lá construir o patinação, só o rinque de patinação. Então, ele não queria dividir bens, ele não queria nada disso, né. Ele já, ele já, doa, ele tinha parte dos bens, né, ele só queria isso. Só que o Armando não concordou, a mãe também não, né. Isso gerou brigas, né, entre eles, né. E essas brigas chegaram a ser até públicas, né. Então, todo mundo sabia que os irmãos reis brigavam de vida a um bem, que era o rinque de patinação. Ângela, mais aberto pra mim aqui, meu câmera, dá uma olhada. A altura daquela porta, por favor. Isso, exatamente aqui, olha. Ângela, olha a altura dessa porta. Pé direito, naquela época, a gente era muito alto, né. Então, as portas eram altas, os vans também. Veja essa porta aqui que vocês estão vendo aqui, olha, exatamente essa, olha a altura. E agora a nossa câmera vai até embaixo pra pegar. A gente tem que lembrar que em 1917, a eletricidade era artigo de luxo, né. Então, era muito comum também, portas e janelas serem bem grandes ao padrão de hoje, somente pra usufruir bem da luz natural. Então, a eletricidade, na época, era artigo de luxo. Por isso que a gente tem essas portas altas, grandes. Bem, pra esse castelo ser construído, naquela época, foi muito dinheiro. Era o demonstrativo, claro, do poder de uma família que mandava na cidade de São Paulo. Exatamente, que é o símbolo de ostentação. O símbolo de uma família rica, uma família de poder, da alta sociedade, da década de 10 do século passado. Não era comum, né. Tinha algumas simbologias que também mostravam se a pessoa, a família era rica ou não. Por exemplo, janelas com vidros, na época, era um símbolo de ostentação. A pessoa, era muito comum os vidros virem na frente, né, sendo visto na rua, porque mostrava que a família era rica. Então, são produtos, né, materiais que vinham da Europa. E, então, eram símbolos, janela com vidro, portas, tudo mais. Eram símbolos que a pessoa era rica. Então, o castelo em si todo já demonstrava bem isso. E esse castelo você vai ver do lado de fora, aqui dentro do Balanço Geraldo. Ângela, a arquitetura fora é mais linda do que dentro. Mas lembrando que tudo isso, na época, Ângela, tinha cor, tinha brilho, era completamente diferente. Não tinha nem comparação com o que é hoje, né. Então, você tinha, é, claro, devia ser pintado, devia ter alguns detalhes artísticos, ou na parede, ou na porta, ou mesmo nos vitrais. Com certeza que tinha algum tipo de vitral. Agora, Ângela, aquela sacada, onde o nosso câmera abre um pouco mais, aquela sacada poderia, tinha realmente saída, era o quarto lá? Provavelmente sim, né, um balcão, provavelmente vai ter algum quarto, né. E aí a gente percebe que a vista que ele poderia ter, a família tinha daqui de lá, né, que São Paulo sem prédio, sem nada, só casas, né, então a vista era muito maravilhosa. E aí eu chamo a atenção até pelo detalhe da grade. Você percebe que aquela grade, toda trabalhada, é uma coisa europeia. Exatamente. Boa observação, a grade lá, ó, agora um close na grade, ela tem realmente um desenho, traços, traços europeus. Exatamente, você percebe que já não é daqui. Então tem outros elementos aqui que, né, com certeza a gente sabe, tem, né, que são elementos que vieram da Europa, né, uma construção mais europeia. Isso aqui, Ângela, poderia ser um brasão da época, ou era apenas um brasão decorativo para essa porta? Não, é só um brasão decorativo, muito comum também para a arquitetura da época, né, então a gente percebe que tinha todo um capricho, né, na construção. Até um portão, né, tinha esses elementos, né, florais. Então era o capricho da época, tudo tinha algum tipo de detalhe. Mas agora aqui, olha, uma outra observação. A única testemunha, essa árvore, que certamente tem mais de 100 anos, com certeza. Com certeza. Ela permanece, provavelmente fazia parte dos fundos da casa, do quintal, né, a casa, ela é pequena, mas você percebe que a área livre era bastante grande, né. Talvez ela tenha sido a testemunha, né, do que aconteceu, a única. A única testemunha do crime. Agora, vejam, aqui, olha, a janela. Olha, a janela de um dos quartos, a gente não sabe se era da dona Candinha, se era o Álvaro ou se era o Armando que dormia lá. Não, esses detalhes a gente não tem, mas era um quarto, com certeza, né. A janela intacta, incrível isso. É bem diferente, você percebe que as medidas são bem diferentes das de hoje, né, ela é bem mais comprida, né, o detalhe embaixo você percebe, né, aquelas escamas debaixo da janela. E eu queria chamar a atenção também para aquela abertura, aquele arco. E deve ser do banheiro ou não? Ainda é da sala? Não, acho que é do banheiro. E todo trabalhado, então mais um elemento europeu aqui na casa. Do lado, todos aqueles vidros também faziam parte? Faziam, faziam parte da casa. Provavelmente aqui pode ser os aposentos também dos empregados, isso era muito comum, né. Olha, eu não sei se fosse o câmera, com licença, Angela. Eu não sei, qualquer coisa eu pego a câmera. Deixa eu pegar a câmera, por favor, segura para mim, que eu vou agora. Deixa eu ver se eu consigo. Tem que ter um mês nesse caparão. Coloca o microfone perto para mim. Olha, eu estou narrando aqui, ó. Vocês estão vendo. Vamos ver se dá para a gente ver alguma coisa. Vou colocar a câmera um pouco mais para dentro. Aqui é um dos aposentos que a gente não sabe o que era. E agora, aquilo que ninguém quer acreditar ou imaginar, que esse castelo até hoje guarda um mistério. Muita gente, Angela, acredita. Muita gente desacredita. É, ele tem, né, houve algumas histórias que alguns moradores de rua viram, né, vultos dentro do castelo. Aí vai, alguns acreditam, outros não. Eu conversei com alguns que não quiseram gravar, inclusive com o senhor que já está há mais de sete anos aqui. Mas, segundo essa pessoa, ele teria visto há uns cinco, seis anos atrás, um pouco mais, uma pessoa, o vulto de uma pessoa na sacada do castelo. Exatamente. Já ele já afirmou isso, outras pessoas também já afirmaram. Alguns já disseram que, antigamente, né, eles até cozinharam aqui dentro, né, e dormiam. Já ouviram cutucar na pessoa, enquanto está dormindo, vozes. Essa história de cutucar foi de pessoas que dormiram aqui, Angela? Que dormiram aqui. Porque aqui, depois, quando o castelo ficou abandonado por muitos anos, né, os moradores de rua da região passaram, né, a usar o castelo como moradia. E muitos deles falaram isso. Então, não é só um que fala, né, são vários, várias pessoas que moraram aqui que confirmam essa história. Que viram vultos lá em cima, alguns já viram vultos nessa porta. Nessa daqui? Nessa porta aqui. Ah, eu sinto uma energia estranha. Não vou falar pra você que eu vejo, mas uma energia estranha eu sinto aqui no castelo. Eu acho que até pelo que aconteceu, né, os crimes, as brigas, eu acho que esse castelo tem uma energia. Não tô falando nada assim, ah, é fantasma, nada disso. Mas a energia eu acredito que é diferente. Há quanto tempo essas histórias são contadas no castelinho? Ah, já desde a época, desde a década de 70, né, quando os moradores de rua, né, quando aqui também virou um albergue. A gente ouve essas histórias até hoje. Uma vez ou outra a gente encontra uma pessoa que fala, ah, eu morei aí, realmente, eu escutei isso, eu vi isso, enfim. Segundo antigos vizinhos, não os atuais, alguns vizinhos da década de 80, eles ouviam, sim, inclusive, gritos aqui. Vizinhos, pessoas moradoras próximas aqui. Eu não sei se você conseguiu levantar também como historiadora esse levantamento de vizinhos que chegaram a ouvir gritos e vozes aqui dentro. Era, é, já, também já ouvi falar nesse caso que vizinhos escutavam à noite gritos, é como se uma pessoa estivesse pedindo socorro, aquele grito de dor. E aí também vai de encontro que os moradores de rua falavam, né, esse tipo de grito mesmo. É como um grito, um pedindo socorro, de dor, algo assim. Acredita ou não, Angela? Não, não sei. Aí é cada um com a sua fé, né? Cada um com a sua fé. Essa história você acha que, enquanto esse castelo existia, nós iremos ouvir essa história, Angela? Com certeza. Enquanto esse castelo existir, a gente vai ouvir muito ainda essa história. Qual das histórias que impressiona você como historiadora, quando você começa a levantar o passado, que parece que não está tão distante desse local aqui, Angela? Bom, desse, particularmente, é o próprio crime, né, que é mistério até hoje. A gente não sabe, de fato, quem matou e por que que matou toda a família, né? E um crime que chocou muito a sociedade na época. Em 1937 não ocorria esse tipo de crime. Em 1937, a cidade de São Paulo é completamente diferente do que a gente conhece hoje. Então abalou. E o mistério que envolve, né, no crime, que é o Álvaro, não é, o porquê, se foi por causa do dinheiro, enfim. A esposa, me parece, de um dos dois, ou do Armando ou do Álvaro, ia no cemitério todos os dias. É, ela e a namorada, eles não chegaram a se casar porque ela era desquitada na época, né. Mas a Maria Cândida Bueno, a Baby, como era conhecida, ela sempre jurou a inocência do Álvaro. Então, uma vez por mês, exatamente no dia 12 de maio de cada mês, ela ia até o cemitério da Consolação, levar flores, cuidar do túmulo, enfim, né, matar um pouco a saudade, né. E ela, até o final da vida dela, ela morreu com quase 100 anos, 97 anos, ela jurou a inocência do Álvaro. E isso, ela foi feito, o crime foi em 37, né, ela morreu em 86, então todo mês ela ia lá. A polícia, na década de 30, não tinha o recurso que tem hoje, né. Então vocês imaginam os policiais chegando aqui, olha, mais um cômodo, que deveria ser o quê aqui? E, Ângela, o quê que poderia ser? Que é bem alto aqui, não? É bem alto. Provavelmente, como eu disse, talvez, antigamente tinha aquelas salas, tipo de um escritório, quando eu queria uma reunião, mas assim, bem particular, né, portas fechadas, como era falado antigamente, era feita em salinhas assim pequenas. Você está vendo o castelinho da Ruapa? Um castelo que tem sua história, que tem seu drama, e um dos crimes mais fortes aconteceu aqui, na década de 30. Mãe e filhos mortos aqui, quem matou a mãe, a Álvaro, e também a Armando, nós não vamos saber. Apenas aqui a casa é que guarda esses segredos. Se aqui ouve-se vozes, a presença de fantasmas, eu não sei, sou pequeno demais para um entendimento tão universal afirmar que aqui há. Mas tem gente que acredita, e tem gente que já até ouviu vozes e gritos. Uma coisa inegável. Estar aqui é uma sensação muito forte. De um crime que abalou São Paulo na década de 30. Nesta sala, onde os corpos foram encontrados. O assassino... Estava aqui. Teria sido Armando? O irmão pacato e calmo, que não queria dividir o dinheiro para fazer o rink de patinação? Teria sido a mãe, depois cometido essa tragédia e suicídio? Ou realmente foi Álvaro? O irmão playboy, que na década de 30, chegou aqui em São Paulo a namorar as mais belas mulheres? Na verdade, nós nunca vamos saber. Ao apagar das luzes... O mistério que vai continuar. Apenas as paredes, vidraças e janelas... É que podem dizer... Quem matou a família Guimarães Reis. Com imagens de Francisco Paz. Apoio técnico do Barbosa. Produção de Paulo Veronese. E também Cassiano Júnior. Geraldo Luiz.